Pá pessoal, mais um do canal PacBlazer e hoje vamos fazer uma review do nosso Indoraptor de papelão aqui que eu fiz. Vocês estão se perguntando, por que eu fiz um outro Indoraptor sendo que eu já tenho um? Porque eu fiz esse pra fazer uma batalha entre os Scorpios Rex. Entenderam gente? Entre meus Scorpios Rex da Mattel. Ok, então bora que analisar ele. Aqui o rosto. O olho dele eu pintei usando uma tinta amarela e fiz um risco com uma caneta. Vai ver a pupila do olho. Tá bem bom. Os dentes aqui em preto. Não dá pra ver. E olha só. Bom, tem outro lado também. E a mesma coisa aqui no olho também. Pintei melhor do que o outro. Também aqui não tem como ver os dentes direito porque tá em preto os dentes. A listra dele aqui. A listra dele. Amarela. As protopenas aqui nas costas. E as protopenas aqui também na nuca da cabeça dele. Uns espinhos aqui no pescoço dele. Tem praticamente a Indominus. Tem isso? Indominus? Eu acho. As garras dele e o braço dele. As unhas pintadas aqui com uma tinta preta. Como ele é todo preto? Eu tive que ter pintado de tinta preta aqui porque a minha tinta preta é um pouco mais escuro. É mais escuro. Então eu pintei aqui as unhas dele para ver. Para conseguir ver as garras dele. A garra terrível. As outras garras aqui do pé. A garra terrível dele é bem grande. Aqui também é quase a mesma coisa. A garra terrível. A cauda dele bem curta mas tá bom. A cauda dele bem curta. Passei foi cola aqui. Para os braços. Passei também cola aqui no braço para o braço não ficar mole. Para o braço não ficar mole e ficar todo caindo. Isso que aconteceu com o meu school crawler. Meu primeiro school crawler. Isso aconteceu com ele. As pernas dele ficam tão moles que ele nem conseguia ficar em pé direito. São duas camadas de papelão aqui que eu fiz. Vai fazer os braços e as pernas. Agora vamos fazer uma comparação de tamanho aqui. Deixa eu pegar aqui os bonecos. Já peguei aqui. Vamos com o nosso clássico window raptor. Não é praticamente do mesmo tamanho. Mas se eu deixar tipo a posição que esse window raptor tá. Esse aqui fica maior. Mas se eu deixar esse aqui em pé fica do mesmo tamanho. Mas mesmo assim esse aqui parece que é pequeno e esse aqui parece que é grande. Parece. Mas na realidade quando você compara eles também fica do mesmo tamanho. Vamos com os corpos aqui de papelão. Os corpos é menor. Os nominos rex. Os são do mesmo tamanho. Ambraticamente do mesmo tamanho. E aí eles são. E aí fazia muito tempo que eu não faço uma review de enganação no papelão. Fazia muito tempo mesmo. A nossa blue de papelão aqui Indoraptor maior Nossa outra blue de papelão Indoraptor ainda maior E a nossa outra blue Da Natel Indoraptor maior E a nossa Velociraptor aqui O Indoraptor também ainda é maior Agora Opa Vamos com o nosso Scorpius É o Scorpius é maior Scorpius é Mas dá pra fazer tipo Uma batalha entre eles dois Dá pra fazer uma batalha entre os dois É esse foi o vídeo gente Um vídeo bem curto aqui Porque fazia tempo que eu não faço Porque fazia tempo que eu não faço mais vídeos De papelão Fazia tempo Então o que você acha do nosso Scorpius X hein Não do nosso Scorpius não Indoraptor Caraca Estou confundindo tudo aqui O que você acha do nosso Indoraptor de papelão? Diga nos comentários E diga ai qual o outro de nossa ouro de papelão Ou boneco de Dragon Ball Digimon Qualquer coisa Vocês mandam ai E eu vou fazer ok? Eu faço Tava até pensando em tentar fazer tipo Um robô de Um robô de papelão grandão Pra fazer tipo uma batalha entre meu Meu Godzilla Ok? Então Tchau E lembrando uma coisa Vai ter mais uma revê no próximo vídeo ok? Tchau